bom então é isso senhoras e senhores sejam bem-vindos semifinal losers bracket diretamente do rei da mesa para todos vocês mais uma partida para a gente acompanhar em amazônia a galera tá picando a amazônia sem parar afinal né rei da mesa campeonato br tem que ser jogado em amazônia e bora que bora de um lado nós temos o rex jogador coreano que volta e meia vem jogar junto com a gente gosta de interagir com os brasileiros é fã de futebol inclusive que eu soube e vai jogar contra agora o álbum tá tentando conquistar os bons pontinhos aí para o ranking brasileiro de o arco-art 3 e para quem que tá torcida de vocês o amor já falou eu tô torcendo para o alvo vassoura também o andré também algo tá com uma torcida por aí e que que ele vai puxar aquele keeperzinho maroto 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 que vai ser do outro lado vai ser taurin o que que o rex tá tentando aprontar por aqui taurin do lado dele sem headhunter no início o que que ele quer fazer meus amigos já estarta o campo já saiu o keeper o keeper já tá por aqui já dá para pegar os last hit já levantou os brócolis ali já tá fazendo dois campos ao mesmo tempo enquanto esse lá do outro lado o ele tá posicionado para puxar o lighting shield e startar para que ele puxa até o deusinho só para tentar abertar e olha o dano que faz todo o lighting shield então ele consegue farmar sai com o level 2 por ali tá aí eu deixo o lighting shield levar o last hit e pega o lighting shield e dá o last hit e ele não ganha XP vai fazer tá aí quase level 2 todo mundo inteligência já garantido lá do outro lado o auro já fechou o campo foi de entangle e force of nature eu vai tentar fazer por aqui eu acho que se ele essa rota aqui ele não sai level 3 ele precisa fazer mais uma eu acho que para conseguir faturar o 3 mas tá aí level 2 já faturado também para o boi louco o que que ele tá aprontando mano dois grunts sem ainda pesquisar nenhuma spell secundária só tá com a aura por ali a aura tá indo com até dois já cedo 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 já tirou ele não fatura o level 3 como eu tinha comentado ele precisa fazer mais um campo está formando tá formando tá guardando ponto para saber como é que vai ser a sua adaptação pode ser várias coisas aqui desse lado pode ser uma boa noite um jogadores de um jogador pode ser mas Archer pode ser sei lá até destruídas pode ser até o urso então ele tá segurando velho tá segurando 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 o level 3 pode aparecer em breve uma boa noite é principalmente para fazer o campo rápido mais uma por aqui vai sair com o level 3 mas ele tá gastando bastante mana e gastando uma por aqui perdendo muita vida com esse taurin ele tá com 60 toma cuidado meu garoto vai sair com o level 3 tá faturado por ali falta de precisando tem muita unidade a longa distância as tropas vai tentar fazer cara aura já consegue pegar esse level 3 tá indo para tier 2 já chegando daquele jeito muito daquele jeito muitas arqueirinhas o esquema sendo bem lento para os dois lados o civil rex é um cara que gosta de jogar com taurin costuma sempre puxa taurin por aqui e segundo herói talvez uma naguinha só tem um trader ali no meio o que que tá sendo executado por aqui aura quatrocentos e pouco naga já puxa o herói da taverna pode fazer fazer aquele puxizão aquele pux maledito 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 para cima dos ordens o rex nem sabe nem imagina o que espera essa base dele já deu de cara e olha esse puxizão pode começar a levantar alguns assente protector não vai ser assente das maravilhas por aqui ele vai passar tudo nesse pux essente guerra vai com tudo vai com a força de 10 10 mil elfos pistolaços contra a ordens ali no meio já consegue encaixar olha essa batida no chão com lightning shield e a zaquerinha sofrendo 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 por dentro mas o grande também já acaba sendo eliminado tá tentando ganhar espaço olha com esse tico vai já chegar descendo os foguetes sem dó nem verdade mais uma batida no chão meu amigo que posicionamento do rex para executar por aqui e neutralizar este punch do auro e resposta que o rex trouxe para este punch o ancet of war ta por ali mas já ta prestes a ser eliminado muito pouco 37, 29, 21, 13, 6 e quase sendo eliminado será que vai dar tempo para encaixar aquela pisadona aquela pisadiça aquela batida no chão que vai eliminar geral ta tentando ganhar tempo ta tentando chegar aberto e o auro não consegue estabelecer o punch dos sonhos que ele gostaria de fazer vai para druidas 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 eu posso jogar agora já começamos o torneio talvez na próxima vez next week o Brightstar o level 5 pode chegar e pode ser bem consistente o auro vai tentar se adaptar tentar puxar alguns druidas por ali levantar todo mundo com o Ciclone, ele tá um pouquinho complicado, não vê se com expansão ele consegue crescer, porque o primeiro push não deu muito boa, ele vai tentar quem sabe dar uma boa neutralizada no adversário, mas a não tá das melhores, ele tá com 30 de supply, enquanto o Wrex já está com 45, o chance é de afundir, mas ainda não tá puxando nenhum druida, até porque o investimento em expansão é caríssimo, caríssimo, resetou, o Wrex resetou as spells. Foi pra choque, não sei se ele deu alguma vistoriada por aqui. Ele garantiu, carros de ataque, opa, algumas unidades ali fora de posição, pode fazer essa contestação, vai ganhar tempo pra defender essa expansão, mas não sei se vai ser 100% suficiente, os push já neutralizar tudo quanto é brócoli que apareceu por ali, inclusive o Entangle. Aura tentando puxar alguns upgrades, o Shredder tá por ali, a expansão vai ser cancelada. Já se mete uma situação bem complicada, agora ganhar tempo, o Wrex tá dominando o centro do mapa, tá aplicando a pressão. Pronto, o Aura agora vai ter que fazer uma revirada pra conseguir segurar o jogo por aqui. Segue destruir, Ancient of War acaba caindo, tento puxar alguns druidas, mas ele só tem uma Ancient of Wind pra levantar todo mundo. Ilusões ali no meio. O Wrex está no controle por enquanto, está no controle deste início de jogo. Tô vendo esse chat que tá conversando sobre mil e mais questões aí, eu só preocupado com o jogo. Tá preocupado com o jogo porque o Wrex já tá fazendo o punch. Qual que vai ser a movimentação? Olha esse estrago, meu amigo! Ainda tem muita mana pra trabalhar. Já disse bui, Lightning Shield tá muito mal posicionada. Olha esse estrago sem fim em acima dessa legião de unidades juntinhas, juntinhas, juntinhas. Auro vai tentando salvar o máximo de unidade que ele consegue, mas o Lightning Shield tá sendo muito complicado de lidar. Mais um Kamehameha por ali, olha a vida. A Naga tá com a vida muito baixa, Lightning Shield tá indo bem, vai tentando perseguir a Naga até os mais confins do universo e acaba eliminando o level 5. Já está nas mãos deste Tarn. O Poe está maluco, meu amigo. Ele tá dentro, inclusive, da base, mas não tem mais unidade quase pra segurar onde o Power tá quase. Força o teleporte e quem sabe o Waw consiga estabilizar? Complicado. Ele tá com 17 de supply, enquanto o Wrex já está com 47. O jogo já desandou muito para o Wrex, que já conseguiu o tempo suficiente pra levantar a expansão. Tenta puxar um zapping ali do milagre pra tentar contestar alguma coisa. já tem a Naga tendo voltar na partida, mas é difícil, cara. É 16 de... 15 de exército contra 36. Um Tauri e 5. As tropas dos jogadores estão sob ataque. A situação tá bem complicada. Obviamente, o Auro não tem a visão do que tá acontecendo na partida completa, mas... Enquanto a gente for brasileiro, a gente não desiste nunca, né? Cacete of War. Cancelado. O Auro já conseguiu trazer de volta a Naga, mas tem muitas unidades deste lado. O Auro vai tentar micrar com esse Zeppelin, fazer o estrago acontecer com esse Zeppelin por aqui. Mas será que vai ser suficiente? Olha como vem, olha como vem a pressão dentro da base. Olha os... Os mísseis! Bazucada pra cima do Keeper! Vai tentando se micrar. Opa, vai tentando, vai tentando. Faz o ping pong com as unidades por ali. Já conseguiu eliminar o Runt. Será que vai ser suficiente? O Mamuel acaba sendo eliminado. Ainda tem muita manuel pra trabalhar. O Tauri tá sendo o grande carrasco desta composição. O Tauri tá sendo o grande MVP por aqui! Mais um, Camelão. Mais um Radonken finalizando geral. Tá difícil, tá difícil segurar esta onda. Tá difícil segurar o Zeppelin que tenta... Mano, tenta o mundo de segurança, mas... Mano... Não adianta manter o mundo de segurança se o resto da base tá prestes a cair. Até o Zeppelin tomou o stun ali no meio. Agora o foco tá sendo em cima da árvore. Consegue eliminar mais um Grunt. Vinte e três de supply para o Auro contra quarenta e oito. Ele vai tentando aplicar da forma máxima que ele consegue segurar este jogo. Mas está muito, muito, muito complicado. Conseguiu eliminar. Tomou o kill pra cima das Wristles. Olha esta pressão. Olha este dano. Consegue salvar todo mundo. Deixar eles minhadinho, minhadinho, minhadinho com a vida no mico. Vai tentando brincar atirando. Olha a pressão. Olha como vem. Vai tentando fazer aquele ping pong. Com aquele jogo, aquela marotice com esse Zeppelin atazanando a vida dos Orts. Mas não sei se vai ser suficiente. Vai ser suficiente ou não. Tá complicado, complicado, complicado demais. O Pauling tá quase chegando no level seis. Tá na metade do level cinco ainda. Um cara que tentativa milagrosa de tentar fazer essa defesa acontecer. Mas acho que não vai ser dessa vez. O Pauling tá quase chegando. Tá ali com a possui de poderabilidade. Só falta matar. O keeper tá escondido. Tá no meio da mata. Tá chorando por ali. Tá tentando entender o que aconteceu. A nave acaba caindo. E a situação. O Aurux tá lutando com unhas e dentes. Mas a situação acho que será bem complicada. Só tem um herói vivo contra um exército inteiro da Horda. Ele tá se divertindo por ali. Aurux lutando bravamente até a sua última construção. Risando pelo... Pelo disconnect, talvez, do adversário. Mas essa partida já ficou demais, demais, demais. Eliminado por ali. Level seis garantido. Tauri. E o Aurux tá fazendo uma de amores, velho. O Aurux tá fazendo uma de amores, cara. Tá tentando fazer torre tudo quanto é canto. Tá tentando. Putz, eu deveria ter feito amores, velho. Eu deveria ter feito esse tipo de jogo do amores. Mentei torre em tudo. Só tem agora mais uma construção. E a vitória vai sendo encaixada para o Rex. Que tá chegando, se aproximando agora das grandes finais. O Aurux manda um PG. E jogando um monte de review. Será que tem uma unidade? Foi. Tá aí. Vitória. Rex avança no campeonato. Provavelmente teremos mais partidas. Em breve, Malboy está na grande final. Só vai, mano. O Amores já mandou ali. Aura aprendeu comigo. Aura, que está noepherinho ingressa. Bravo. valefounders播.